Fala player! Beleza? Olha só o que chegou! Legal né cara? O novo DualSense aí totalmente black, né? Não tem como abandonar o que os outros consoles aí da família Playstation foram e simplesmente não ter esse controle aqui. Lembrando que esse controle aqui ele é exatamente o mesmo tá? As mesmas funcionalidades do que vem com console, aquele original que vem com console e a ideia aqui é fazer unboxing aqui para vocês verem o que vem dentro e dar mais alguns closes ali do controle para vocês terem uma ideia tá bom? Aqui exatamente tem né é todo o que o DualSense faz né cara esse controle magnífico. Então sem muitas historinhas aqui vamos para... vamos abrir aqui o a caixa do controle beleza? Lembrando que eu comprei na Amazon eu vou colocar depois o link ali na descrição de de afiliado se vocês quiserem comprar por lá vai ajudar bastante o canal também, beleza? Eu vou puxar aqui de lado. Desculpa a câmera tá tremendo um pouco aí mas vamos puxar um pouco aqui de lado. Geralmente eu tomo muito cuidado com as caixas porque eu guardo todas as caixas tá? De tudo que eu compro. Minha mulher fica doida mas paciência né? Aqui não tem nada na caixa. Vou colocar ela de lado aqui. E vamos ver o que vem nessa caixinha aqui e já ter essa primeira percepção aqui do controle. Ele está assim. Vamos ver aqui o que vem na caixa. Aqui tem o manual e não tem mais nada na caixa tá? Tem mais nada. Manual aqui fala do ondas de rádio, ímãs e dispositivos médicos. Olha isso aqui eu não sabia, tem informação importante aqui. falando sobre segurança. Enfim legal que tá totalmente português tá? Então isso é importante. Eu não vou ficar dando manual aqui para vocês verem. Deve ter no site da própria Sony do fabricante os detalhes ali do manual. pessoal. Esse aqui é o famoso som do capitalismo né? Não tem mais nada aqui. Beleza? E aqui temos o Black cara. Ele... Pô eles não poderiam já vender ele desse jeito cara? Vou até pegar o outro ali aqui para eu poder comparar aqui para vocês terem uma ideia. Mas ele tá muito, mas muito, 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 muito bonito cara. Ele realmente... Deixa eu focar aqui para vocês né? Para ter uma ideia aqui melhor. A traseira dele. Aqui a gente tem a frente. Aqui um pouco dos botões. Ele tá realmente muito, muito, muito top. Eu vou pegar outro controle aqui para a gente poder comparar, tá bom? Aqui para vocês terem uma ideia, colocando lado a lado dos dois controles aqui. Para vocês entenderem qual que é a grande diferença. Esse aqui eu tô com ele desde o lançamento. Então vocês vão ver que ele já tá bem utilizado aí, tá bom? Eu vou colocar assim. Vou colocar assim. Vou colocar assim. Vou colocar aqui embaixo para vocês terem uma ideia melhor aí de como que a grande diferença cara. Ele, ó. Como que tá o meu já usadinho né? Vocês conseguem ver aí. Ele tá bem estorradinho. Tá até arranhando aqui atrás por causa do... Tá sujo inclusive que o Leonardo tava dizendo agora. Ó. Tá. Vamos colocar ele assim também para vocês verem aqui. Os dois tem a marca Sony, né? Nacional, direitinho o PP. O PP ali. E está aí. O controle... Vou colocar ele para cá. O controle Black aí do Playstation 5, cara. O DualSense. Cara, ele é bem mais bonito. Bem mais bonito. Essa parte aqui... O controle não é 100%... Essa parte de fora aqui, que seria essa parte branca praticamente, né? A relação assim... Ela realmente é preta. Essa parte aqui, ela não é 100% preta. Não sei se vocês conseguem ter uma ideia aí, mas ela não é 100% preta. Mas ela... Ela tem uma tonalidade um pouquinho mais clara. Mas é bem legal. Falando sobre os problemas, né? Que os controles DualSense vem tendo aí, sobre o Drift. Ele não resolve, tá? Assim, na teoria ele não é um outro modelo de controle que veio para corrigir esse problema. Na realidade, o que muda é só a estética, só o design desse controle, tá? Então, se vocês querem aguardar, se você ainda está inseguro em comprar um novo controle DualSense, né? Com uma nova tecnologia, que a Sony sempre faz, né? Lança modelos... Dois ou três modelos de uma geração diferente do primeiro. Vocês aguardem. Porque esse aqui, ele é exatamente a mecânica. Tudo que tem dentro dele é igual ao que tem no DualSense original, que vem junto com o console. Beleza? Então, players, espero que vocês tenham curtido aí esse unboxing aqui do DualSense Black. 100% ao Black, ao Black aí. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e coloque aí nos comentários o que vocês acharam. Beleza? Eu sou o Will, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e fui! Tchau, tchau.